Gata, cê me lembra, Mary Jean Estás destacada nesse vestido da Shein Forma que balança, juro que eu já não sei Como eu vou ficar porque eu já me apaixonei Como é que eu vou ficar? Me diz a condição Pra poder estar dentro do teu coração Tuas bala, matas todo mundo That you are the best here, everyone knows no Balança, balança, balança um pouco, baby 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 Come closer Depois vamos dar olê no meu rová Não quero ouvir, no, no, no We go party all night long, all night long Sensualista Já te sigo muito lá no Insta Curti todas as tuas fotos fashionista Mas vou confessar que eu pessoalmente és mais gira E essa forma de mexer Será que tu tens noção do que estás a fazer? Do que estás a provocar, baby, girl Que eu simplesmente só sei dizer Balança, balança, balança um pouco, baby Balança, balança, balança um pouco, baby Balança, balança, balança um pouco, baby Balança, balança um pouco, baby Balança, balança, balança um pouco, baby 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 A CIDADE NO BRASIL